Oh, muito legal esse jogo 9 e meio de 10 Purei Station Olha o Astrobot aí A rapaziada, né? Cara, esse trailer aí E vai melhorando assim Ele vai escalando Eu gostei muito desse jogo E já saiu, vão ser 80 fases E 15 habilidades diferentes que o Astrobot vai ter E não vai ser jogo de graça Vai ser jogo pago É, certamente O preço disso aí me assusta Eu acho que vai ser 60 dólares, viu? 60? É Aí eu sei lá Foi o price dele Ó, chamou aí É, o controle vira uma nave Deve ser legal o gameplay disso aí É, vira um joguinho de navinha, né? Joguinho não, um jogo de navinha Olha aquela épica que dá essa música Ah, calma, Micali Não é pra tudo isso também Não, é pra tudo isso É muito mais É um jogo muito legal O Astrobot é legal também Porque ele é um jogo graficamente Muito agradável É, bonito, muito Muito agradável, né? É, agradável, é Não, tem vários elementos Vários detalhes A água é bonita Aí, ó, dá um pause Dá um pause Parou, 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 parou Volta lá, volta lá Volta Essa música é muito legal Aqui A gente consegue ver Que o Ratchet Está preso naquela árvore ali Ah, é verdade Tá vendo? Será que a gente vai libertar ele E vai virar um companheiro? É o Ratchet Bot Ah, verdade Ratchet Bot, sim Na verdade, tem vários personagens De franquias Playstation Que ele vai encontrar Eu acho que agora Ele vai jogar com eles, na real Então, pode ser Porque nos outros Você encontrava com um easter egg Você não encontrava um cara preso Tipo, tava sem engatar ele Não sei o que aconteceu Mas você não jogava com eles Você era só easter egg Sim, é Você só curtia ali o easter egg Agora eu acho que vai ter skins e tal Sim, sim Que são eles Que você vai liberando Olha esse cachorro aí Olha, tem um É, isso é uma habilidade diferente, né É, deve ser do cachorro isso Não, e é bem ASMR esse jogo, tá O primeiro já era É, o som é muito gostoso Várias lutas de chefe, né A mancinha Aí, a mão de sapo aí, né Não, e se ele for full price price Aí seria 70 dólares, né Será? É, 70 dólares é full price Nossa, caralho Essa fase é muito legal Não para o tempo, mano Olha, essa é a esponja, né Ele vira uma esponja Absorve água e fica grande Essas fases de cassino São sempre senas Aí, ó Ele tá jogando com o Nathan Drake Eu acho que é isso mesmo É, você assume a skin e vai Entendeu? É, journey para o pará Aí o próprio Playstation vira uma nave Então, e assim É uma cena digna de Star Wars aí, ó Viajando na velocidade à luz Com a barra A música acelerando É, os boss aí Vários boss Esse macacão tem no VR aí É muito legal Ah, no... A Lula aí, ó Essa cobra tá muito maneira, mano Muito legal Nossa, esse bairro Essa fase aérea, cara É, fase aérea E vai ter fase aquática também, cara Nossa, é muita coisa, mano É muita coisa Shadow of the Colossus O Docu Tree Vai o Docu Tree, né É, é mesmo Lava Muito legal, cara Nossa, eu queria jogar isso com luz, cara Ah, o Kratos Ah, o Kratos Kratos Fregou a lâmpada Você viu que chegava, é legal Aí, ó Isso é muito Star Wars, cara Todas as naves juntas, tá ligado? Olha, Playstation 2, 3 ali Todos os acessórios da Sony É Astrobot Muito legal Isso vai ser bem legal, vai Nossa, muito legal, cara Aí, ó Todo mundo aí E esse é um jogo com a cara de Nintendo, né Eu estou fazendo um jogo com a cara de Nintendo Vocês viram ali, ó Volta um pouco Nessa cena que tem um monte junto Ó, pausa nela Ó, pausa aí Aquele no lado do Kratos é o Atreus, ó Sim Sim Muito legal É E aquele atrás da Eloy Quem que é? O Yu-Gi-Oh? Ape Escape, é Ah, isso Boa, Taqueixe Aí tem o Nathan Drake, né A Eloy aqui O que é esse bagulho amarelo atrás do Atreus? Tá vendo? Ah, isso aí eu não sei mesmo É só uma cabecinha amarela, né Deve ser alguma coisa É, sei lá Você sabe ou? Ínfamos Ínfamos Hum, não sei Ah, o do cabelo calorido aqui? Não, não É o amarelo atrás do Kratos e do Atreus Ah, ali, ó No cantinho É a cabecinha amarela Olha, pode ser o Ínfamos, viu Taqueixe-san Pode ser o Kouli O Kouli, né, seria Mas ele tá pequenininho É É, pode ser qualquer coisa aí Boa Tá bom Kouli Ganhou Dota, né Perto 6 de setembro 6 de setembro Pertinho Ou seja, mês de agosto Já tô mandando aquele print assim, ó E esse é um exclusivo de Playstation 5 Sim Exclusivo vasso Vai vender nada, Micali Infelizmente, esse tipo de jogo é impopular Será que vai vender pouco? Pô, não Pouco não Mas ele não vai vender É, não vai vender milhões Não é pro jogo pra vender milhões Esse vídeo aí é o quê? Triste Esse vídeo aí é um Tchau